Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Olha aí, Ricardo Salada, o nosso grande perito criminal aí, que participou de vários casos. Vamos ver o que ele tem para falar aí, que ele está com uma cara de cansado. Acho que ele esperou muito, Juliano. Vamos falar um pouco para a lateral desse assunto, mas é o seguinte, eu não sei qual é a sua crença religiosa, mas você trabalha, querendo ou não, com morte, né? Com ambientes que têm uma energia meio carregada ali, porque eles roubam uma briga. Você já chegou a presenciar alguma coisa assim, que você sentiu uma energia diferente do local, alguma coisa sobrenatural assim? É, eu estava fazendo um local e até minha fotógrafa me xingou pra caramba, porque eu não falei pra ela, só chamei, vamos embora, vamos embora, e ela não entendeu, né? Eu senti alguma coisa encostando na minha perna. Sim. Aí eu olhei pra trás, já vi, podia ser um sofá, podia ser algum objeto, não tinha nada próximo. E gelou, né? Não, eu tô tranquilo, não fico assim, não tenho medo, não. Mas aí tá, eu chamei, ela queria, não, deixa eu fotografar, pô, a salada, para de ir, sabe? Aí aconteceu de novo. Na sua perna? Na minha perna, de novo. Eu olhei, de novo, não tinha nada próximo pra eu sentir alguma coisa me encostando na minha perna. E não foi assim, tipo, a calça encostando, seria uma certa pressão, como se eu tivesse um passo, tivesse um sofá e aí encostei no sofá, essa era a sensação. Entende? Aí ela, saímos do local, aí eu falei, não, é que eu senti alguma coisa encostando na minha perna. Ela disse, eu fio da puta, por que você não ia com isso? Se eu falasse isso, eu ia estar na viatura já te esperando, não sei o quê. Entende? Agora, acontece, vamos dizer, no lado espiritual, a gente tem que tentar se cuidar, fazer uns banhos, fazer uns trabalhos aí pra... Ah, é? Fazer um, dar um certo alívio, né? Sim. E o pessoal fala, ah, isso aí não, na minha religião, isso aí não acontece. Não é questão da religião, acontecer, acontece de qualquer jeito. Você pode não saber o que está acontecendo, você pode não dar bola, mas o que acontece, acontece, o que eu vou fazer? É, não acontece até a tua perna que está lá comigo segurando, né? Entende? Eu já tive tanta prova de... Ah, é? É, de... Não exatamente em local, né? Mas de outras formas, né? Eu digo assim, eu não sei o que que tem. Mas que tem, tem. Entende? Como funciona esse outro lado, não sei. Mas que tem um outro lado, com certeza tem. Sim. Agora, saber se é o inferno purgatório, vagando, não sei o quê, eu não sei como é que essa situação funciona. Sim. Nem que eu encomando esse parque todo, né? Porque isso é bem louco o negócio. Mas que tem, eu tenho certeza. Ah, mas até que foi pouca coisa que aconteceu, porque imagina que essa cena de crime, né? Deve ter mesmo, se é que tem, né? Deve ter uma parada que rola lá mesmo. Ah, sim, sim. Tenho certeza que tem. Que tem, tem. Entende? É aquele negócio que eu digo assim, não sei como funciona, mas tem. Tem um momento, acho que você fica... E tem mesmo. Que vai anestesiana, em relação à violência. Acabou. E tem mesmo, porque a partir do momento que o espírito, que a alma sai da matéria, ela fica nessa transição. Umas ficam em desespero, tentando entender o que aconteceu. Outras querendo se informar, querendo se comunicar, explicar o que está acontecendo. Fica aquela confusão toda, espiritualmente falando. E, no caso, mexeu nas pernas dele, né? Quando não mexe nas pernas, eu já vi fato de estar num velório e a pessoa desencarnada, a alma, sentada em uma das cadeiras. Eu falei, puxa, mas eu conheço o espírito, né? Eu convivi com a família, deve ser imaginação minha. Será que eu estou muito emotiva com o velório e estou vendo fulano ali sentado? Aí fiquei lá no velório, fiquei no velório o dia inteiro, do começo, meio e fim. E depois sumiu, o espírito desapareceu dali da cadeira. Aí depois veio as três irmãs, né? Do falecido e disse, Vandinha, eu não acredito no que você faz, mas agora eu preciso de você. Falei, sim, pode me perguntar, o que a senhora quiser me perguntar, eu te auxilio. Então, eu acho que eu vi a alma do meu irmão. Aí a outra, mas ele não está morto? Ele não está ali no caixão? Eu falei, então, realmente ele está aqui. Eu também estava em dúvida, porque eu falei assim, gente, eu convivi com ele. Pode ser que eu estou tão emotiva e que estou vendo ele ali, não é evidência, né? Nem te cumprimentou também. Nada, estava sentado ali. E aí, quando elas se afastaram, ele pegou e se aproximou, eu sou média auditiva. Ele, filha, se comunique e oriente eles que eu não quero ser enterrado, que eu quero ser cremado. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou explicar isso agora num velório, todo mundo aqui, cova aberta, todo mundo esperando. Coveiro com a pá na mão. E ele querendo ser cremado. Aí, tá. Aí eu fiquei quieta. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí veio a irmã mais velha. Vandinha, eu acho que ele não quer ser enterrado. Eu acho que ele quer ser cremado. Eu falei, com certeza, é isso mesmo. Então, foi mais fácil. Porque já imaginou eu, não sou parente, sou amiga deles, né? De repente, ninguém acredita ali na espiritualidade. O filho, que era muito meu amigo até hoje. De repente, eu falava, eu e o filho, num bando de pessoas ali, tínhamos mais de 200 pessoas naquele velório. E eu falei, exatamente. Ele não quer ser enterrado, ele quer ser cremado. Então, o que a gente faz? Eu falei assim. Eu tenho um crematório. Né? Se quiser. Vê o que vocês fazem. Moral da história. Ligaram tudo e trocaram. Foi aquela confusão. Saiu de um lugar, foi pra um outro. Ou seja, esse espírito, ele foi cremado. Por quê? Porque, quando desencarna, é isso que acontece. Ou o espírito fica te cutucando. É que nem no caso, né? Desse policial mexendo nas pernas. Porque o tempo, enquanto o espírito, o corpo não for sepultado ou cremado, né? Ou enterrado ou cremado. O espírito, ele fica ali numa posição até o segundo chamado. Sei. Então, isso é fato. Seja numa morte criminalista, brutal, ou numa morte natural, o espírito, ele sempre vai estar ali buscando ou tentando buscar informação, ou pelo menos ir com alívio, ou do jeito que ele gostaria que fosse. Tchau.